Bom dia meu amigo, futuro dono de oficina, bom dia minha patroa Tô aqui nos corres, tá um sol pra cada um aqui em natal E é porque do nada deu uma chuva ontem, o tema daqui é muito doido Gente, eu queria contar aqui um negócio pra vocês que aconteceu comigo ontem Quem tá aí no perfil, né, oficina comum e ainda não percebeu que não é só sobre um negócio de abrir uma oficina Tô falando só disso Quem ainda não percebeu fica ligado nessa história que aconteceu comigo ontem Ele tava num aniversário E uma das pessoas lá, né, não digo adolescente porque já tem 17, vai fazer 18 anos já, né Então, jovem, tava lá com umas brincadeiras, né Do pix Ah, manda um pix aí, pix de um real, um real, um real, um real, um real Todo, aí ele disse, não, porque é o seguinte, o segredo é esse Pra começar, tu vai lá e segue a oficina comum E... E depois tu começa a guardar um real todo dia Aí eu comecei a rir, eu disse, olha Rapaz, tirador de onda, não sei o que, né Aí ele disse, não, é sério, pô Eu tô seguindo, eu comecei a fazer isso com o teu desafio E... E eu tô aprendendo a guardar dinheiro E ele... Além de guardar Tentar guardar, né, todo dia um real Nem que seja pedindo um pix de um real pra alguém Da família É... Ele tá vendendo umas coisas lá Que ele não utilizava Aí ele tá fazendo a grana dele E ele aprendeu a poupar O que ele vai fazer com isso? O objetivo dele, a estratégia dele Deixar até... Um abraço pra ele aqui Um abraço, Kayan É... Vou deixar o teu perfil aqui também Pra galera te seguir, tá bom? Kayan, gente, pra quem não sabe Ele é surfista E... Tá na batalha aí pra se... É dizer, eu já considero ele Eu sou ficha profissional Ele tá na batalha pra subir nas ligas, né Nas competições E... Com esse tipo de pensamento Com certeza ele vai chegar lá Então, novamente É... Não é só uma questão de... De abrir a oficina Se você ainda não pegou essa mensagem Tá na hora de pegar E você que já pegou Compartilha aí com alguém Que acha interessante Essa mentalidade Que acha interessante Fazer... Realmente avançar, né Nos seus objetivos É... Isso aqui, gente Que eu abri Foi por uma questão Do destino Assim, surgiu com a oportunidade Da oficina do Daniel E ele topou E a gente tá seguindo Mas, peraí Eu já ajudei A abrir uma clínica De psicóloga Né De psicologia Que tá firme aí Até hoje Foi antes da pandemia Veio pandemia E ela continua Firme e forte Com... Com a clínica dela Clínica presencial É... E já ajudei também Um brotherzaço meu Inclusive ainda estou ajudando Na época de pandemia Ele se viu desesperado Porque o negócio O modelo de negócio dele Tradicionalmente Era todo presencial Disse Não, cara Tenha calma Respira aí Tem jeito Utilizamos as ferramentas De planejamento estratégico Utilizamos as coisas Remodelamos O que ele poderia fazer Remodelamos As ações dele, né E ele tá Fazendo a transformação dele Ajudei pessoas A abrirem o negócio Na pandemia também É um negócio de... De rede social, né Faz brigadeiro Vende Faz trufa Vende Isso não é vergonha Pra ninguém A pessoa que eu ajudei A minha prima também Psicóloga também A... A abrir O consultório de... De psicologia dela Ela vendia brigadeiro Na faculdade também Justamente pra abrir O negócio dela Então assim Se você ainda não pegou a visão Que essas mensagens São pra você evoluir na vida Você evoluir nos seus corres Vamos acordar aí, gente E... Pra você que... Que já pegou a visão, né Que já pegou... O macete aí Compartilha Com quem você acha que é interessante Com quem você acha que... Gosta desse tipo de conteúdo E vamos em frente Vamos em frente Beleza? Hoje é terça-feira E isso não significa Nada Comece a... A guardar aí Se é um real Todo dia Aí você vai ver Ter o hábito de poupar E esse hábito de poupar Vai assim Alavancar muitas coisas Na sua vida É? Então terça-feira, amigo Quer começar seu negócio hoje? Comece hoje Pegue lá o... Os tutoriais Que eu já deixei no YouTube Comece hoje Não precisa... Falar nada pra ninguém Fazer alarde, não Vai caladinho Faça igual o Cayam Caladinho lá Caladinho ele foi Foi, foi, foi Já tá com um valor legal E tá seguindo E ele vai longe Com esse pensamento Eu posso ter certeza Não duvido nada Ele... De chegar aí Numa WSL Da vida E depois Novamente, né Todo mundo vai dizer Que foi sorte Olha a sorte do cara aí Todo dia pedindo pix Olha a sorte dele aí A sorte é essa, mano Beleza? Eu tô chegando aqui No meu destino Um abraço pra vocês A gente se vê aí No blog No blog não A gente se vê aí No Insta Nas redes sociais Valeu